Música Para celebrar os 72 anos de história do Colégio Naval, acontecerá em agosto os tradicionais jogos esportivos organizados pela instituição. Mais uma vez a população é convidada para participar da festa em Angra dos Reis, praticando corrida, canoagem, natação e vela. No dia 5 de agosto nós teremos a canoagem oceânica, no dia 6 de agosto teremos uma corrida rústica, no dia 25 de agosto teremos a cerimônia militar alusiva aos 72 anos do Colégio Naval, no dia 26 de agosto nós teremos a natação no mar e a regata, a vela, todos os eventos são alusivos ao aniversário do Colégio Naval. As provas serão realizadas nos arredores do Colégio Naval. Os inscritos na canoagem têm o desafio de completar 13 quilômetros. A corrida de 5 quilômetros começa e termina na instituição, passando pelos bairros do Bonfim e de São Bento. Já as provas de natação possuem distâncias de 500, 1.250 e 2.500 metros. Nós temos inscrições abertas ainda de canoagem oceânica até o dia 31 de julho. A natação será até o dia 15 de agosto, teremos as inscrições abertas. E a partir da semana que vem nós faremos as inscrições para a vela. Já são 600 atletas inscritos na corrida rústica, 194 na natação e 182 na canoagem oceânica. O regulamento de todas as modalidades está no site da Prefeitura de Angra dos Reis. Toda a população de Angra e todas as cidades circunvizinhas estão convidadas a participar, é aberta ao público e aí só depende das modalidades, mas normalmente a faixa etária inicial é de 15 anos em diante. Não tem limite de idade.